Eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje Parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre tirando Só set cash, minha conta bancária, mano Ela só anda notificando Cê não sabe do meu corpo, tá achando que foi fácil Só porque hoje me vem folgando De novo, rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, fui pra ser rico, pode atrestar Me abri, conta nota de cena, eu já ganho Gostar do meu estilo de vida, só quer me chupar Eu tô vivendo avançado, nunca vou parar E ela fala de unha Por que? Agora é pra deitar na minha cama Quero degustar um pouco da...